O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires. Hoje no programa nós teremos Josiane Almeida de Alvarenga, da Farmácia de Manipulação Laborderme. Então, nós estamos na segunda edição dela, né? O dia que ela veio, ela trouxe os gloss. Eu estou usando, eu quero ficar de bocão, né? Tem que usar três vezes por dia. Gente, é um espetáculo isso aqui. Não precisa nem ficar com bocão, mas ele deixa o lábio tão gostoso assim, parece saudável. Eu gostei muito, muito mesmo. Se eu fosse você, passaria lá também e pegava o seu. Esse aqui é para aquele que deixa bocão, mas ele tem vitamina E, tem ácido hialurônico, manteiga de carité e tem muitas outras coisas aqui. É bem saudável mesmo. É bom a gente cuidar dos lábios. Não adianta um rostinho bem tratado, bonitinho, se o lábio não está bonito, né? Bem tratado. Então, o meu está aqui e uso tanto que eu estou com ele, né? Deixa um brilho bonito nos lábios. Então, nós teremos ela. E para finalizar os nossos trabalhos, temos a nossa culinária, né? Então, quando dá tempo, passa uma culinária. Às vezes, não dá tempo. Então, aquilo que dá tempo aí para a gente passar para vocês, aproveitem. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce! Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Sicredi Poupança premiada Sicredi Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Hoje eu estou aqui na Casa Matos E quero falar para você do festival de cortinas Que está acontecendo aqui na nossa loja São cortinas de voal Tecido misto, de linho Para colocarem na sua casa Naquela janela Que está tendo muita claridade do sol Muita luminosidade E mesmo nas portas de vidro Que também vão te dar um pouco mais de privacidade Colocando uma cortina da Casa Matos As nossas cortinas já estão prontas São essas cortinas com ilhós Que você coloca aí na sua casa Fácil de manusear A manutenção é muito prática Esta cortina que é de blackout com ilhós Ela impede completamente a claridade do sol Ideal para você colocar no seu quarto Ou na sua sala de TV A Casa Matos tem aquela cortina pronta Para você chegar e levar Mas se você precisa de uma cortina Com uma medida específica Para colocar no seu ambiente Na sua janela Ou na sua porta de vidro Você vem até a nossa loja E solicite o seu orçamento Gente, o tema hoje da Josi está maravilhoso É muito bom o nosso assunto no dia de hoje Nós vamos falar de uma parte do nosso corpo Que é fundamental você cuidar muito E sempre hidratando Deixando-lhe úmido Porque às vezes os nossos lábios Estão muito ressecados Eles começam a soltar a pelezinha Vocês já viram só? E é tão feio, né? Principalmente quando chega na época de frio As pessoas não cuidam direitinho dos lábios, né? Não deixam-lhe umedecido Que tem como umedecer De uma forma também Não é você estar passando saliva o tempo todo Que daí piora as coisas Daí ele racha Mas hoje nós vamos falar sobre A importância da proteção labial Com a minha amiga Josi Tudo bem, Josi? Tudo bem, Tamiri? Tudo bem, você está linda Obrigada Hoje ela trouxe até os gloss Aqui daqui a pouco a gente vai mostrar Os gloss, né? Para vocês Que é muito gostoso Eu sempre falo que o gloss Você pode passar até um batom Mas se você dá uma passadinha de gloss Sobre aquele batomzinho Fica bom demais Dá um brilho Deixa uma boca bonita, né? Fica bocão Então eu gosto sempre Então nós vamos falar desse tema Tão importante hoje Isso, vamos sim, Tamiri Escolhi com muito carinho esse tema Que eu acho muito importante para nós Mulheres, né? Mais ainda Que gostamos de estar cada vez mais lindas Mais jovens Claro, sempre Mais, né? Com brilho nos lábios, né? Então esse é o intuito nosso É esse o intuito da farmácia Laborderm De trazer esse brilho cada vez mais para as mulheres Então nós vamos falar sobre os lábios A importância de estar hidratando Porque é a parte mais importante do nosso rosto, né? Nosso cartão de visita Quando você chega para uma pessoa que você está conversando Geralmente eles olham Os olhos Olham para os olhos E a boca E a boca Exatamente Por isso que eu achei muito importante trazer para nós Estar conhecendo E o cartão de visita nosso, né? Quando começou a pandemia Que nós usávamos máscara Como foi difícil acostumar Você não ver o lábio da pessoa, né? Como foi difícil Mas superamos, né? Graças a Deus E assim, a importância de estar hidratando Porque, como você disse Aquela pelinha que solta Além de incomodar, né? Arraixa, incomoda Você tira, sai sangue Sim, e causa dor, ardência, né? Então assim A importância de estar hidratando Por quê? Ah, ele fica ressecado Por conta da hidratação Sim, sempre Então ele vem conforme a pele, né? Ela é diferente da nossa pele do corpo Mas ela envolve também muita hidratação Então assim Manter uma boa hidratação labial É importante para eles estarem saudáveis Sem ressecamento, tá? E tem algumas perguntinhas Que você vai estar fazendo ali para nós, né? Já tem umas Aí eu já vou tirando as dúvidas Bom, deixa eu falar Falando de lábios ressecados Da pelinha e tudo Pare para pensar, gente Alimento quente Tem gente que gosta do alimento bem quente Depois, algo muito gelado Olha só como nossa boca sofre Como nosso lábio sofre Não é verdade? Sim, com certeza Tudo isso são fatores que influenciam Que você não vai ter uns lábios saudáveis E rejuvenescido, né? Verdade Você vai envelhecendo a pele do seu lábio Sim, sim Ele vai ficando o que? Mais seco Então quanto mais você molha Com a saliva mais seco Seus lábios vai ficar Repara para você ver Às vezes está num vento Você saiu, não levou nenhum nada para hidratar Você começa a passar a saliva O que vai acontecer no final do dia? Vai estar cheio de pelinha levantada E acontece Já aconteceu comigo Eu não vou mentir Porque às vezes a gente sai Comigo também Por isso que eu falo É, ele vai estar cheio de pelinha levantada Então por isso a saliva não pode ficar passando A gente tem que evitar A importância de carregar sempre um hidratante labial na bolsa Leva sempre na bolsa Num bolso Onde você conseguir pôr Não, mas é verdade Agora a gente falando assim também Dei a dona de casa que está ali, né? Prestando atenção no que a gente está falando Eu vou passar batom Vou passar um gloss Eu vou passar um protetor Alguma coisa Eu trabalhando em casa o dia inteiro Tem que passar Tem que passar, exatamente Tem Nós não ficamos em casa No nosso momento de lazer Sim Eu não consigo ficar sem um batom Eu não consigo ficar sem meus cremes Eu tenho que passar o creme Mas eu já tenho que cuidar dos lábios também Exatamente É isso também Muito cuidado com quem passa ácido no rosto também O ácido no rosto Ele vai ressecar os lábios Então nós temos que cuidar da nossa pele Do rosto E dos nossos lábios Tomando água sempre Mínimo dois litros por dia Que é uma forma de hidratar Tudo E gratuito, né? Assim, né? De qualquer forma É gratuito Sim, exatamente Eu sempre falo que a melhor bebida que pode existir na face da terra É a água Então Tome bastante água E a água cura muitas coisas Nosso organismo sabia? Pro bom funcionamento do intestino Nós temos que tomar bastante água Sim Para termos uma pele sedosa Uma pele bem Vamos falar assim A gente percebe quando é uma pele úmida, né? Sedosa Com brilho Por quê? Você toma bastante água A pessoa que não toma muita água Ela fica com rugas Mais cedo Ela envelhece mais cedo A pele começa a craquelar Exatamente É bem isso mesmo E os nossos lábios não são diferentes Então Vamos lá Continuar É Então tá Porque devemos cuidar dos nossos lábios, né? Então A Josi já falou E Agora os lábios ressecam E você sabe por quê? Por motivo do frio Passar muito a língua nos lábios Isso, exatamente Quente Temperatura muito alta, né? Muito calor Então muito frio Muito calor O uso do ácido no rosto Também faz com que resseca os lábios Sim A saliva, como nós já falamos Alguns medicamentos também Viltamires Então É a pessoa Ela bebe água certinho Hidrata o rosto Não usa ácido Mas toma um medicamento Que faz com que os lábios ressecam também Aí já tem um fator assim Que a pessoa já tem que estar usando medicamento Então Vai ter que realmente cuidar dos lábios Como hidratantes Sabe Você falando isso aí A gente começa sempre a imaginar coisas, né? Situações Muitas pessoas vão pro sol E fica com o rosto exposto ao sol Não passam um protetor É outra situação que resseca os lábios Muito, né? Além de ressecar Vai provocando envelhecimento É o que eu falei Aí o que que começa a acontecer? Aqueles risquinhos, né? Nos lábios Código de barra Que é os cirurgiões plásticos Isso Isso, exatamente Vai formando Às vezes a pessoa é nova Aí você já olha De dar aquela boca toda partidinha Porque não tá hidratando Não está cuidando Então temos que cuidar Sim Sim, daí você vai passar um batonzinho E entra tudo no código E craquela tudo depois E craquela tudo depois Então vamos cuidar pra ter um lábio bonito Uma boca bonita, né? Porque faz parte do nosso conjunto Bom, deixa eu ver aqui Tá? Já falamos como manter nossos lábios saudáveis E nós temos Porque falando do sol Tem o fator, né? Tem o nosso O fator 5, é isso? O fator de proteção labial Isso Temos A farmácia Laborderme Ela traz Esse que eu lembrei, gente Pra vocês Esse protetor labial com fator Ele pode ser tanto pra mulher Quanto pra homem Tata-miris Ele não possui o brilho Ele é um tratamento Então tem bastante homens Que eu percebo Que vai até a farmácia É tipo aquela manteiga de cacau? Sim Isso Só que ela é em forma de Uma bisnaguinha E vem pra você Tá aplicando nos seus lábios, tá? Então o homem pode passar tranquilamente Que vai ser O resultado final Pra aparecer É como se fosse uma manteiga mesmo De cacau Então ela não vai dar aquele brilho do gloss, tá? Então assim Os homens que tem Aqueles lábios mais secos Aqui partidinhos também Que eles Eu vejo bastante Homens assim Até por conta de não hidratar o rosto Acaba os lábios ressecando junto também, né? Claro E podem estar usando também Tem o fator de proteção 5, né? E também os hidratantes Tem vários hidratantes nele Pra Tanto pra hidratar E pra evitar o envelhecimento labial Então é maravilhoso Você que vai aí pra praia Vai pra piscina Então passe na farmácia Laborderme Adquire o seu protetor labial Com o fator de proteção Então Agora acho que a gente vai acompanhar, né? Os gloss Que já estão aqui O rosa já é meu Já vou avisando, tá? Presente do Cristiano Do Laborderme Abraço, Cristiano Tudo de bom, tá? Vanessa também Vamos falar dos gloss então Josi Que é o mais lindo As cores Agora eu quero saber Essas cores escuras Elas vão ficar escuras No meu lábio Ou elas vão só dar um brilho? Elas vão só dar um brilho, tá Tamires Tanto o vermelho O dourado O rosa E o furta cor Ele ficou mais branquinho Mas ele é aquele que tem vários brilhos junto Ele é maravilhoso também, tá? Então ele vai só pegar o brilho Não dá essa pigmentação dessa cor, tá? Então Se o cliente vai falar Não, esse vermelho tá muito escuro Não, ele não fica esse vermelho Ele dá o brilho É maravilhoso O poder de hidratação Desses gloss Então ele Ele hidrata E também A resistente água Então você lá Passou o seu gloss Nos seus lábios Ah, tomei um copo de água Gente, ele não sai A hidratação Ela permanece Então ele contém vários ativos hidratante Rejuvenescedor Antienvelhecimento Tá ficando bom Isso Então assim Ah, Josi É só um hidratante? Não Ele contém vários Várias ações Então assim Só você adquirindo Usando Pra você falar Não Realmente A Laborderm Tem produtos De muita qualidade A Josi Não veio enganar Ela veio falar A verdade Em relação aos nossos produtos E também Nós temos ativos Também pra colocar no gloss Que ele é pra dar O volume labial Então as mulheres Que gostam De uns lábios Mais volumoso Podem chegar até a farmácia E falam assim Olha, eu quero aquele Que a farmacêutica Indicou que dá volume labial Sim Então você vai estar aplicando ele Duas a três vezes por dia Duas vezes é o essencial Então quanto mais você usa Mais ele vai dar o volume labial Olha que chique, gente Então você pode escolher Não, Josi Eu não quero que o volume labial Com os meus lábios já são É, né? Já são grossos Não precisa então ser assim É Isso, não precisa Aí tudo bem Vamos fazer com todo O poder de alta hidratação Mantendo todas as características E também tem essa Essa composição Esse ativo Que eu posso estar dando O volume labial também Ótimo Então você que quer Você que tem Tem medo Vamos falar assim, né? Vamos falar direto Vamos usar o direto ao ponto Você tem medo de fazer Bocão, né? Ir lá na esteticista Ou na derme Fazer uma boca bonita Você não precisa, meu amor É só ir lá na laborderme A farmácia de manipulação E pedir o seu gloss Que ele já vai fazer o serviço Para você Use três vezes por dia Que vai ficar com aquela boca bonita Aquela boca sensual, né? O maridão vai achar bonitão, hein? Namorado E sem contar do aroma E o sabor que esse gloss tem É Maravilhoso Eu falo que sou suspeita Então por isso que eu trago As novidades para os meus clientes Porque assim Eu sou suspeita em falar Mas eu falo a verdade Eu vou usar O rosa ali é o meu, né? Passa aqui para mim Sim, tá me dizendo Esse aqui é o meu Que deixa o bocão Gente, é muito bonito Ele é lindo Cheiroso Maravilhoso E legal que você vê A quantidade e tudo Não é aquele produto Que vem pela metade Aqui está cheio, viu? Ó É transparente Eu vou abrir Curiosa Nossa Dá vontade de comer Maravilhoso É muito bom Nossa, gente Que maravilha E outra situação, viu? Além de ser cheiroso Não é caro Está acessível para todos Não é verdade, Sô? Exatamente Exatamente Tanto o nosso gloss Deixar aqui do ladinho Para não levar Tanto o nosso protetor labial Como a proteção solar São uns preços maravilhosos Por isso que é bom O manipulado Sempre tem uma diferença Muito boa de preço, né? Dá para você ter Os seus produtos em casa Com baixo preço Algo mais que você queira falar? Samiris Não, só para complementar Em relação aos gloss E, né? Mais uma novidade Mais uma inovação Da farmácia Laborderme Para os nossos Queridos clientes, né? Que nós amamos tanto Por isso que nós falamos Que sempre tem novidades E muitas vão surgir, viu? Fiquem atentos Eu estou preparando Uma maravilhosa Para o próximo programa Vou trazer para vocês Bom, muitas vão amar Então vai ser segredo Tudo na estética Tudo na estética Então o próximo programa Com novidade também E qualquer dúvida Podem estar ligando Pedindo para falar comigo Na farmácia Podem, às vezes Josi, meu lábio está assim Indico uma formulação Especialmente para você Que a manipulação Ela é isso, né? Ela é individualizada Para cada cliente Então você me fala O que você precisa E os farmacêuticos Elaboram as fórmulas Para os nossos clientes Verdade Porque tem pessoas Que elas são bem clarinhas Eu sou branquinha Italiana, né? Mas tem pessoas Que sangram o lábio Com muita facilidade Qualquer coisinha Que racha um pouquinho Por causa do frio E sangra com facilidade Então a dica É começar a tratar dos lábios E não deixar isso acontecer Porque é muito desconfortável Vamos imaginar Principalmente as mulheres Ter uma festa linda para ir E aconteceu do lábio Estar lá com pelinha soltando Que está com o lábio rachadinho Vai colocar aquele vestido lindo Mas o lábio não ajuda Então vamos tratar Com antecedência tudo isso Não vamos deixar as coisas acontecerem Então a Laborderme A farmácia de manipulação Aqui da nossa cidade de Umarama Está aí, ó Preparadas para atender vocês Com muitas novidades Não é? Exatamente, Tamires E quem não desejar o brilho Nós vamos fazer um gloss Também normal, tá? Às vezes a pessoa tem mais idade Não quer ficar com o brilho Tranquilo O gloss de tratamento Vai ser o mesmo Nós só não vamos estar colocando Daí o brilho A pedido do cliente Então Tem solução para tudo Para tudo A manipulação é isso, né? Ela soluciona o problema Exatamente Dos seus clientes Verdade Algo mais que você queira falar? Somente, Tamires Por hoje é só E com mais novidades Gente Ótimo assunto Amei Muito obrigada mesmo Por você ter vindo mais uma vez Eu que agradeço Já estou curiosa Para a próxima Muito curiosa Porque tudo que diz A respeito Beleza Nós gostamos de passar Para vocês Eu gosto Quando ela vem falar Porque eu fico sabendo As novidades Que nós encontraremos Lá na nossa farmácia De manipulação A Laborderme Fica onde? Avenida Paraná 3637 Telefone? 3621 3637 E o nosso WhatsApp 99970 0504 Anote em tudo Qualquer dúvida É só ligar e falar Então com a nossa farmacêutica A Laborderme Ok, gente? Aí vocês já acompanharam Então a matéria Que eu fiz com ela Né? Então É bom, gente É muito bom E o mais Gostou de tudo isso O mais interessante A Laborderme A farmácia de manipulação Ela tem mais de 35 anos Aí na cidade Fazendo o maior sucesso É uma farmácia De confiança A farmácia de manipulação Laborderme É a sua farmácia De confiança Eu vou para o comercial E eu volto já Música 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 Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Sigrede Poupança premiada Sigrede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Seja uma dela rosê E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo De não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Música Seja uma dela rosê Mude o mundo inteiro Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com o doutor Flávio Frederico Eu sempre falo aqui no programa Que pra mim matar a saudade dos amigos Depois que aconteceu a pandemia Trazendo eles pra cá Então assim a gente Revê os amigos A clínica Frederico Fez parte do programa Doutor Mires Muito tempo O doutor Fernando Sempre entrevistei muito Temos muitas matérias importantes E variadas Sempre E hoje Está conosco O doutor Flávio Tudo bem contigo Doutor Flávio? Tudo bem, Tamires Como vai? Eu estou bem Estou ótima A família está tudo bem? Tudo bem Tudo tranquilo Fernando dando aula Está bem Está na faculdade Agora dando aula A gente faz parte Da graduação da medicina Está lá Hoje é o dia dele dar aula Vocês dois dão aula? Vocês dois dão aula Viraram professor também Eles é um professor Graças a Deus Estamos caminhando Para vários caminhos Que bom E conseguiram Porque muita gente fala assim Eu não sirvo para dar aula Não consigo ser professor Vocês dois conseguiram Eu também Desde a época da minha graduação Em medicina Lá em Campinas Eu sempre tive uma 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 paixão Uma paixão Pela carreira acadêmica Graças a Deus Hoje com a faculdade de medicina Em humorama Já estamos Formando a primeira turma O ano que vem Estamos na faculdade Desde o início Desde a primeira turma Que bom Fizemos pós-graduação Mestrado Estamos já em processo Do doutorado E isso traz para nós Uma paixão muito grande Um anseio muito grande Por estar passando para os alunos O que a gente aprendeu também E eu vou falar para você Que estou super contente É ensinando e aprendendo É ensinando e aprendendo Sempre É infinito É muito legal Esse contato com os alunos A gente vê que o tempo está passando A gente já está ficando mais velho também Você vê a meninada lá na faculdade É tudo É diversão O aprendizado É um entusiasmo Isso para nós É contagiante E passar isso para os alunos Emocionante Já quase formando uma turma Que bacana Quase formando Ano que vem já teremos formatura Em umorama já Ai, meus amigos estão dando aula Doutor Augusto Legnani também está dando aula Doutor Augusto está lá com a gente Olha só que bacana Gente, eu fico muito feliz De ver meus amigos aí Em ascensão Doutor Vamos falar um pouquinho Sobre a cirurgia robótica Que hoje é o assunto do momento A cirurgia que é prática É uma cirurgia que praticamente Não causa danos E ela é precisa Eu acho que esse é um bom assunto Para a gente trazer à tona aqui A cirurgia robótica Já há alguns anos Ela vem se Já foi implementada no mundo É um crescimento cada vez mais exponencial O acesso Vamos dizer assim Que o acesso A cirurgia robótica ao Brasil Está se tornando mais democrática Já nós temos várias plataformas robóticas Sendo implementadas no Brasil Com uma expectativa Com redução de custos Para ter um acesso mais universal A população Hoje ainda ela é mais realizada Em grandes centros Mas houve uma acessibilidade maior A nossa cirurgiões De cidades menores Através de cursos Capacitações Em que hoje nós conseguimos Trazer nossos pacientes Ou melhor Levar nossos pacientes A esses centros E nós mesmos Realizarmos essas cirurgias Trazendo o grande benefício Que ela traz Para o paciente A cirurgia robótica Nada mais é do que Uma plataforma Uma forma diferente De cirurgia Em que nós cirurgiões Através de um joystick Um controle Nós mandamos o nosso movimento Para uma plataforma robótica E essa plataforma Através de pinças No caso dentro dos pacientes Ela vai simular o nosso movimento Dentro do paciente Com benefício muito grande De ser pinças Que são introduzidas Através de pequenos furos No paciente Ou seja Retiramos as incisões grandes E essas pinças Elas têm uma mobilidade Tão boa quanto a nossa mão Porque são pinças articuladas Diferente da cirurgia laparoscópica Que limitava muito Nosso movimento Em relação à articulação É como se você imaginasse Que você teria a sua mão Num tamanho reduzido Bem pequeno Dentro do paciente Simulando o movimento da mão Com articulações Com movimentos de quase 360 graus Isso permitindo Um melhor resultado terapêutico Agora uma cirurgia Assim robótica Como você está falando Quanto tempo leva Mais ou menos Ou isso quer dizer Que é de paciente Para paciente Sempre a cirurgia Lógico Embora às vezes Nós podemos tratar O paciente Com a mesma enfermidade A mesma patologia Às vezes dois, três pacientes Com o mesmo câncer de próstata Mesmo não Pacientes com câncer de próstata O tempo cirúrgico vai variar Porque o tumor Ou o próprio tumor E a anatomia do paciente Ela tem a sua variação Então o tempo Vai interferir muito nisso É lógico Além disso Da condição do paciente A condição do tumor O que leva muito À questão de tempo É a expertise do cirurgião Quanto mais o movimento Você tem de cirurgia Mais tempo de caminhada Você tem uma facilidade maior Em operar Então as cirurgias São variáveis de tempo a tempo Mas são cirurgias que podem variar De tempos até de uma hora Até quatro horas de cirurgia Ou mais Ou menos Isso vai ser de caso a caso E vamos descobrir Só realmente lá No momento da cirurgia Hoje ainda acontecem Muitos casos de câncer de próstata Doutor O câncer de próstata Ele é muito prevalente E o que quer dizer isso Ele é muito comum É o principal câncer no homem E a Vamos dizer assim Não há uma diminuição Da incidência E nem da prevalência do câncer Então ele é muito comum E hoje com os rastreios precoces E cada vez mais Graças a campanhas urológicas A gente consegue implementar isso Na sociedade Nós conseguimos Pegar esses pacientes Com diagnóstico mais precoce Com uma chance de cura maior Porque infelizmente Ainda isso ocorre Principalmente no interior do Brasil O paciente às vezes tem muita vergonha De vir no urologista E às vezes vem Num momento de sintomas Em que a gente faz o diagnóstico E já perdemos aquele tratamento precoce Do paciente Muitas vezes o paciente Nem vai se beneficiar mais da cirurgia Por ser um câncer avançado Então a gente perde essa chance de cura Às vezes por falta de conhecimento mesmo É verdade Às vezes quando chega no médico Já está em estado avançado Então tem que cuidar muito Qual a indicação da cirurgia robótica? A cirurgia robótica O início da indicação A urologia foi a área Vamos dizer assim A área pioneira Na implementação da cirurgia robótica No mundo Principalmente no tratamento De câncer de próstata Com o passar do tempo Com a expertise dos cirurgiões E do desenvolvimento tecnológico Hoje a cirurgia robótica Ela é implementada Praticamente para todos os tipos De cânceres abdominais E para cirurgias reconstrutivas O que seria isso? Uma cirurgia Por exemplo Uma hernia abdominal muito grande Que o acesso Via a cirurgia aberta Seria dificultoso Você consegue melhorar O resultado cirúrgico Com a cirurgia robótica Mas a principal implementação dela Principalmente na área urológica Seria no tratamento de câncer Em primeiro lugar O de próstata Que é o mais comum Mas ela pode ser implementada Para cânceres de próstata Câncer de rim Câncer Tumores na glândula adrenal Cânceres na região Que nós chamamos de retroperitônio Então ela Na urologia Ela tem um acesso muito grande Ela pode ser usada também Para tratamentos de cirurgias benignas Por exemplo Cirurgias bariátricas As cirurgias ginecológicas Está se usando muito Então ela não é uma cirurgia exclusiva Para doenças malignas Mais bacana É bem bacana Só que a principal implementação dela Foi para cirurgias oncológicas Porque ela permitia um acesso A locais mais difíceis Uma dissecção mais perfeita E minuciosa Porque numa dissecção de câncer O minucioso é o que faz a diferença É você ressecar o tumor Com margens livres Do tumor É você preservar estruturas ao redor Que não precisariam ser agredidas De uma forma de uma cirurgia convencional Então o robô trouxe esse benefício muito grande Para a urologia principalmente Já que você está falando isso Porque é uma cirurgia oncológica Isso Depois que faz a cirurgia Tem que fazer quimioterapia Tudo Quem está com câncer Isso é uma boa pergunta Tamiris É assim O comportamento de tumores São diferentes De acordo com cada tipo de tumor Depende de caso para caso Geralmente os tumores urológicos Graças a Deus A maioria deles Vamos falar principalmente Do câncer de próstata De rim Que são os mais comuns Se você faz o diagnóstico precoce O tratamento precoce Esse paciente vai se beneficiar Único e exclusivamente da cirurgia Através da cirurgia Ele vai ficar curado Então esse paciente Não vai precisar fazer Nenhum tratamento complementar Agora alguns cânceres Por exemplo, câncer de testículo E esse é um câncer Que eu posso falar com propriedade Que nós tivemos casos Na família com câncer de testículo Você faz a resecção do testículo Lógico, não é uma cirurgia robótica Mas esse paciente Pode evoluir com metástases Tanto em órgãos Como em fonodos E aí esse paciente Vai se beneficiar da quimioterapia Mas é uma particularidade Do tumor de testículo Ele responde muito bem A quimioterapia Já um câncer de próstata Um câncer de rim Não é um tumor muito favorável A quimioterapia Então a melhor A melhor alternativa Para eles É o diagnóstico precoce Por isso que é importante Principalmente no câncer de próstata Aquela rotina anual A partir de certa idade Para você fazer o rastreio precoce Nós infelizmente Ainda não evitamos O câncer de próstata Mas a gente consegue Diagnosticar de forma precoce Através do rastreio Olha que bacana, gente Eu sempre falo Todo problema de saúde Que se pega no comecinho A cura é total e rápido, né? Então tem que por isso Os exames A bateria de exames Que você deve fazer Todos os anos, né? O check-up O famoso check-up Porque muitas pessoas acham Eu estou bem Mas eu vou fazer Meu check-up e tal E ali foi constatado Algo de errado Sim, sim Que é um começo Que já dá para tratar Graças a Deus É uma oportunidade Que a pessoa teve De ter esse diagnóstico precoce Sim, sim Eu tenho exemplos De pacientes Que fizeram acompanhamento Comigo Pela própria doença benigna A hiperplasia prostática A dificuldade de urinar E esse paciente Através de rastreios De exames Que nós solicitamos Descobri câncer No rim deles Sem sintomas algum Foram, graças a Deus De forma precoce E tratados Hoje estão curados É silencioso Então é silencioso Silencioso Isso que é triste, né gente? Esse é o grande problema Da maioria dos cânceres Ele é silencioso, né? Então é por isso Que muitas vezes A gente perde a chance de cura Por ele ser silencioso Acho que ele tem esse nome feio, né? É verdade É feio Mas é uma realidade Qualquer cirurgião Pode utilizar robótica? O primeiro passo É lógico Para ter acesso A plataforma robótica Você precisa ter Uma graduação em cirurgia Mas não Aí eu não posso Por exemplo Chegar hoje Em um hospital Que tem o robô Eu vou bater na porta E falar Pessoal, posso fazer Uma cirurgia por robô aqui? Eu tenho paciente Não, você tem que ter Uma capacitação antes O que é isso? É uma preparação É um curso capacitador Que vai te preparar Vai te explicar O que é cirurgia robótica Vai te preparar Em simuladores Muitas horas de simulação Como se fosse pilotar um avião Você tem essa simulação Para depois Você tirar a sua certificação E poder operar o paciente Lógico Sempre que no começo A gente tem uma supervisão Com um médico Chamado Proctor Que é um médico Já especializado na área Está junto conosco Na cirurgia Para qualquer intervenção Até o momento Que a gente atinge De uma expertise E daí para frente A gente pode caminhar De forma independente E é acessível Ao SUS E a convênios Esse tratamento? Hoje a cirurgia A plataforma robótica Ainda infelizmente É uma plataforma Muito cara É uma implementação Em hospitais Não são todos hospitais Que tem a condição financeira De ter uma 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 plataforma dessa Alguns hospitais E com parcerias Com o sistema público Tenha o sistema robótico Conseguiram implementar eles Em seu Em sua grade De funcionamento E com algum subsídio Do governo Algumas cirurgias Foram realizadas Pelo SUS Mas a realidade Hoje que O acesso ao SUS Não é liberado Para a cirurgia robótica E nem o acesso Do convênio É Existe uma O que? Pacientes com convênios Eles conseguem Através De De uma liberação médica É Alguma parte hospitalar Eles conseguem Desonerar da folha Mas alguma complementação Eles acabam fazendo Para ter acesso A cirurgia robótica Então ainda Essa democratização Ela ainda está Vamos dizer assim Caminhando Para quem sabe Um dia ter acesso a todos É que também Se for analisar O robô hoje É milhões, né? Sim É um custo muito caro É altíssimo Eu costumo falar isso Para os meus pacientes Eu falo pela minha área A urologia Ela Graças a Deus Eu acho uma área fantástica Mas é uma área muito avançada A urologia avançou demais, né? E só que Para isso Para a medicina evoluir Há um custo Por trás disso E muitas vezes Esse custo Vai ser repassado Para outra ponta Que a ponta É o paciente E o nosso sistema De saúde público Ele não acompanha Essa evolução E na realidade Nem o sistema De convênio Acompanha essa evolução Então muitas vezes O paciente Precisa dispor De uma condição financeira Para poder realizar a cirurgia Mas é assim Eu falo Sempre para os pacientes Existem opções Se o paciente Puder fazer essa opção Da cirurgia robótica Por exemplo No câncer de próstata Como exemplo Mais usado Eu aconselho que faça Por quê? Porque o benefício É comprovado que é melhor Tá? Então é assim É uma chance O que a gente procura? O câncer de próstata A gente sempre usa ele Porque ele é o principal O nosso A gente busca três coisas No câncer de próstata Primeiro é a cura Segundo é a potência sexual Porque infelizmente É um câncer Que pode levar em potência A cirurgia E a outra É incontinência urinária A gente tem que manter a continência E com a plataforma robótica Essas três pilares Eles atingiram uma Uma Vamos dizer assim Uma Um resultado muito melhor E isso propicia Um resultado bom para o paciente Então O paciente não está Ele está fazendo um investimento Na vida dele Então o paciente que pode A saúde é tudo É, eu aconselho que faça Infelizmente não são todos que podem Mas quem pode é uma boa Uma boa alternativa Vamos continuar aqui No nosso bate-papo Com o doutor Flávio Frederico Que hoje nós estamos falando Sobre a cirurgia robótica Por que escolher a cirurgia robótica E não outros métodos? Perfeito, Amir Acho que essa é uma excelente pergunta Como eu havia falado há pouco O que a cirurgia robótica Permitiu Para nós cirurgiões E principalmente para o paciente Em resultado Eu costumo Mostrar assim Vamos colocar a cirurgia mais usada Que foi mais usada no mundo Que era a cirurgia aberta Para o câncer de próstata Nós tínhamos que fazer grandes incisões E utilizarmos a nossa mão ali dentro Para poder retirar aquele tumor Muitas vezes a mão Ela ocupa um espaço muito grande A gente opera um espaço muito pequeno E nessa recepção Nós acabávamos tendo uma lesão Do esfínter urinário Uma lesão dos nervos Que conduzem a ereção Pelo fato de a gente não ter Aquela mesma visualização Que nós teríamos com a cirurgia robótica E não termos uma mão pequena Atuando ali dentro Então os resultados, lógico Em mãos muito boas Foram bons os resultados Mas com o avançar da medicina Principalmente com a plataforma robótica A gente permitiu um melhor sucesso Tanto na cura Permitindo uma dissecção mais minuciosa E preservando os tecidos Que não precisariam ser lesados De forma involuntária A gente consegue ter uma visualização melhor Porque a cirurgia robótica Permite uma visão em 3D E ela permite a gente atuar naquela região Que nós sabemos onde passam os nervos Da ereção Fazendo uma dissecção mais minuciosa E preservativa E em relação ao esfínter urinário Nós temos uma visualização melhor E uma menor tração Na hora de fazer a cirurgia Para a delicadeza do instrumental Isso permite com que A gente tenha mais sucesso no tratamento Então esse é um grande benefício Que a cirurgia robótica Vem trazendo no tratamento urológico Pela essa capacidade De pequenas incisões Na verdade são pequenos furos E introduzirmos aparelhos Dentro do organismo do paciente E fazermos dissecções Cada vez mais avançadas E acessarmos lugares Cada vez mais difíceis Trazendo um resultado melhor Por exemplo, no câncer de rim Hoje, graças a Deus A gente consegue pegar Tumores, até tumores grandes Nós fazemos as cirurgias Que nós chamamos Poupadoras de néfron Então antigamente A gente descobria um tumor no rim E você tirava aquele rim Hoje a gente consegue Preservar aquele rim Com margens cirúrgicas Bem delimitadas A gente só retira o tumor E mantém o rim Isso permite com que o paciente Tenha uma chance Muito maior De evoluir bem E um dia não precisar Caso tenha um tumor No outro rim Ou ter que ressecar o rim E evoluir para uma Tão temida hemodiálise Então a cirurgia robótica Permitiu Entre outras coisas Esse resultado melhor Na cirurgia E principalmente Sem grandes incisões Que levam o paciente A ter grandes dores No pós-operatório Uma recuperação mais lenta Formação de hérnias Aqueles volumes Na incisão Que abriu o corte Fica aqueles volumes feios Então a cirurgia A plataforma robótica Trouxe esse benefício E vai trazer cada vez mais Agora Eu vi pelo vídeo Eu acho que Quando vocês estavam Lá em São Paulo Que eu vi o vídeo De vocês É colocado Tipo Vamos assim Para que possam entender É um fiozinho Que tem uma câmera Na pontinha Para introduzir no pênis Ou não é pelo pênis É feito incisões Volta do pênis Essa é uma boa pergunta Também Nós temos as cirurgias Endoscópicas Que são cirurgias Que nós fazemos Por via uretral E aí são tratamentos Alguns tipos de tratamentos Agora Para a cirurgia laparoscópica É basicamente Três Três Compostos Existe um console Onde fica eu Como cirurgião Nós colocamos Um joystick Na verdade A gente coloca o dedo Numa estrutura própria Nós vamos fazendo Esse movimento da mão Isso vai ser transmitido Para a plataforma robótica Que ela fica no paciente Com pinças Que se introduzem Dentro da barriga Como aquela cirurgia laparoscópica Você coloca as pinças Só que a diferença Da cirurgia laparoscópica É que são pinças Laparoscópicas São pinças retas No robô São pinças articuladas Então elas permitem Uma reconstrução melhor Principalmente na questão de ponto E uma dissecção melhor Dos tecidos Ela é mais livre Ela é mais livre E tudo isso é transmitido Por uma central de controle Que é uma torre Que lá vai estar Todo o mecanismo De funcionamento A visão Que isso auxilia Nós a vermos Onde nós estamos Operando E onde A auxiliar A nos ajudarmos A operar Então é basicamente Esse é o composto Da cirurgia robótica Então é uma estrutura Grande É lógico Mas para o paciente É um benefício muito grande Porque para ele É considerado minimamente invasiva E traz um resultado fantástico Aqui em Morama Nós temos esse robô Doutor Ou Se tem ou não tem Onde que operam os pacientes Também Infelizmente Aqui em Morama E muitos centros Cidades de pequeno porte Nós não temos o acesso Ao robô Mas hoje Graças a Como eu já disse anteriormente Essa democratização Esse acesso Maiores a cursos E a abertura Dos hospitais No Brasil Nós conseguimos Pegar os nossos pacientes Não pegar Conduzir os nossos pacientes Junto conosco Muitas vezes A tratar em grandes centros Por exemplo Nós temos já cirurgias realizadas De pacientes nossos Em Curitiba E em São Paulo Então hoje O local do Brasil Com mais Plataformas robóticas É em São Paulo Mas em Curitiba Nós temos Nos hospitais lá Já temos em São Paulo Temos em algumas cidades Em várias cidades do Brasil Totalizando Mais ou menos Hoje nós estamos Com 100 robôs no Brasil E aí nós Conduzimos nosso paciente Fazemos o tratamento Nesses grandes centros Depois que nós temos A capacitação Os hospitais Já nos aceitam A operar nesses hospitais E levamos o paciente Para oferecer O melhor tratamento possível Eu sempre falo Que a clínica Frederico É uma clínica Humanizada mesmo A forma que eles tratam Os pacientes Eu que frequentei Muito tempo A clínica Fazendo matérias As pessoas que estavam ali Que estavam sendo atendidas Pelos meninos Que eu falo os meninos E tudo mais Mas é muito importante Isso que você falou Doutor Mora aqui em Moarama Ou nos municípios Aqui perto Onde nós chegamos Guarapuava Estados e municípios Onde nós chegamos hoje Que nós chegamos muito longe Graças a Deus Se você faz Esse tratamento Com o médico daqui Você vai ser assistido Por ele sempre Agora Vamos imaginar Que você mora em Moarama Você vai ter que fazer Essa cirurgia Daí você prefere Fazer lá em São Paulo Porque eles operam Num grande hospital Lá em São Paulo Ok? Então você opera lá Qualquer coisa Que há De anormal Em você São Paulo Então você vai ter Muito mais gasto E às vezes Vai ter que ficar Três, quatro dias Fora de casa Né? Esperando que o médico Tenha um horário Para atender você Agora Se o médico Está aqui pertinho De você Você está sendo assistido O tempo todo Qualquer Anormalidade Na cirurgia Na sua vida O médico Está pertinho De você Isso que é muito importante É, isso é importante Aquele momento Que eu já Como nós já sentamos Hoje eu estou Do lado de médico Mas já sentei Do lado do paciente E você tem Uma notícia ruim Você fica sem chão E você quer alguém Para poder te acolher E muitas vezes Você tendo acesso A um profissional Por mais competente Que seja Às vezes a sua relação É aquela relação Simplesmente profissional Eu vou lá Faço a cirurgia E depois você volta Para o seu médico Cuida lá Então o nosso foco Não é esse É continuar com o paciente Como a gente sempre fez É que hoje Como nós temos acesso A tecnologias melhores E infelizmente Não temos ela No nosso município Nós temos como realizar Esse mesmo procedimento Em um grande centro Até quem sabe Um dia nós termos A tecnologia aqui Para nós Verdade E falando nisso Você acha que isso É o nosso futuro A robótica? Eu acho assim É assim Com certeza é o futuro Mas melhor do que o futuro Já é o presente Já é Já é porque já está acontecendo Há bastante tempo Já está acontecendo Cada vez mais O número de cirurgias robóticas Vem aumentando muito Muito Ano a ano O acesso Tanto para os pacientes Quanto para nós profissionais Está mais democrático E isso permite com que A gente não fale mais de futuro A gente já fale no presente E quem não estiver imerso Nessa tecnologia Já está no passado Verdade Doutor Vamos voltar um pouquinho Para a próstata Quais são os sintomas Que o homem percebe Que ele já está Com uma normalidade É no fazer xixi É dor O que que é? É uma Excelente pergunta Tamir É assim Nós sabemos que Todos os homens Se chegarmos Todos nós Chegarmos aos 100 anos Todos nós Vamos ter algum sintoma Prostático Não necessariamente o câncer Mas todos vamos ter Algum tipo de sintoma Quais são os sintomas principais? A gente divide sintomas de próstata Em sintomas obstrutivos E irritativos O que que seriam isso? Aqueles sintomas que o paciente Ele urinava muito forte Agora começa a espirrar Para fora Urina para fora da privada Vai urinar Demora para sair o xixi Ou então ele vai fazer o jato O jato cai no pé Entre aspas Ou então ele faz o xixi Ele urina Daqui dois minutos Ele quer voltar de novo Porque a sensação dele Que ele não esvaziou a bexiga De forma adequada Até casos de incontinência urinária E o caso mais severo Seria o uso da sonda Alguns pacientes podem evoluir Com sangramento urinário Não necessariamente o sangramento É o câncer Mas é o sinal de alerta Mas esses seriam os sintomas Mais comuns Prostáticos Vamos dizer assim Mas se chegar a fazer Urinar sangue Já Pode estar avançado Ou não? Sim Urinar sangue É um sinal de alerta Para nós Porque ele deflagra Alguma alteração É muito incomum O homem ter infecção urinária Era bem diferente da mulher Nessa parte Pela questão anatômica Exatamente Mas o homem começa a ter infecções Quando ele começa a ter dificuldade de urinar Como ele começa a represar mais urina Aumenta a chance de infecção De uma infecção urinária E aí pode vir um caso de prostatite Um caso de infecção Então o sangramento pode ter uma relação importante Com a infecção Mas é um sinal de alerta Porque ele pode também ser um indício De um câncer de bexiga Um câncer de rim Um câncer de próstata O câncer de próstata não é muito comum sangrar de forma precoce Mais avançada Mas o sangramento Às vezes a gente descobre um câncer de bexiga Então por isso que qualquer sinal de alerta É aí que o urologista tem que atuar Não pode ficar em casa esperando Porque se passar o tempo Às vezes era uma coisa Era algo que seria muito pequeno Por exemplo Um câncer de bexiga bem pequenininho Não, vou deixar Vou deixar Na hora que a gente resolve vir no médico O câncer já está com 2, 3, 4 centímetros E às vezes a gente perde a chance de cura Sabe, você falando isso Eu fico pensando aqui Cá com meus botões Como a gente fala O homem tem tanto medo Mas tanto medo de ficar impotente Mas tanto medo Que ele não se cuida direito Ele não procura o médico Às vezes para fazer seus exames anual Aquele exame Principalmente da próstata Porque chega uma certa idade A próstata começa a aumentar Então começa a mudar O nosso corpo vai ficando mais frágil Mais vulnerável Então eu fico pensando Ele custa tanto procurar o seu médico urologista E medo da impotência Daí quando às vezes ele chega Já está com câncer avançado Já está com outros problemas e tudo mais E daí vem a impotência Não é melhor você prevenir Ir ao seu médico Fazer a sua consulta E ver como estão as coisas Depois diz que as mulheres Têm mania de médico As mulheres não têm mania de médico As mulheres se cuidam muito mais Do que os homens Eu acho Eu acho que ainda Continua essa Essa disparidade Eu acho Ainda continua Continua Infelizmente Eu acho que não precisava ser por aí Eu tenho casos de pacientes Agora já em 2018 Século, século XXI Pacientes Consultório privado Atendi Fiz a consulta Agora vamos fazer o exame de toque Que é importantíssimo Que ainda é um tabu O paciente levantar da sala Bater a porta e ir embora Então assim Isso ainda Infelizmente Há um conceito para o homem Que se ele fizer um exame de toque O exame digital De toque Ele vai perder a masculinidade dele Ou se o paciente Precisar operar a próstata Fizer qualquer tratamento de próstata Ele vai ficar impotente É um tabu muito grande Que as cirurgias de próstata Levem a impotência E também Esse é um conceito Talvez muito antigo Não sei Das cirurgias passadas Que eram muito agressivas As formas de cirurgia Mas hoje dificilmente Um paciente fica impotente Num tratamento de próstata Seja ela doença benigna Ou doença maligna Hoje graças a Deus Com a doença maligna A plataforma robótica Está permitindo um resultado melhor Na potência E as cirurgias benignas Que são as mais comuns Muito mais comuns Do que o câncer A cirurgia de próstata Crescida Graças a Deus Nenhuma delas Hoje leva a impotência E são tratamentos Fantásticos E minimamente invasivos Sem cortes Todas feitas Por dentro do pênis Então Esse tabu Nós aos poucos Estamos implementando Com campanhas E tentando tirar isso Da cabeça das pessoas Vamos chegar lá Vamos chegar lá Eu espero Doutora Doutora Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aquele recadinho final Convidando os homens Os parceiros Para fazer seus exames Anualmente E se tem algum problema Com certeza Vai frequentar o médico Mais que uma vez por ano Vai duas Três vezes No caso Mas fique à vontade Doutora Eu gostaria De primeira Em primeira mão Agradecer a você Pela oportunidade Eu acho que Nós Nós precisamos De um alcance maior A medicina em si Precisa de um alcance maior E o alcance maior Graças a Deus Vem com vocês Através das mídias E foi muito legal O assunto hoje Achei muito legal Foi um papo Que rolou bem descontraído Eu não sou um Um bom speaker Vamos dizer assim Mas foi muito legal O assunto Eu só tenho um recado Assim Tanto para os homens Quanto para as esposas A questão Façam o seu check-up Anual urológico É importantíssimo É um exame rápido Vocês vão fazer Apenas o exame de sangue E um toque retal Isso não vai fazer mal Para ninguém Não vai tirar Masculinidade de ninguém E muitas vezes Nós vamos fazer Um diagnóstico precoce De uma doença Que a gente nem imaginava Que poderia ter Lembre-se também Que nós urologistas Não somos médicos Nós somos os médicos Dos homens Mas a função do urologista É o tratamento De doenças Dos homens A parte masculinidade No caso E a parte de doenças Do sistema urológico Que são isso O que é isso É o sistema urinário Então nós tratamos Tanto homens Quanto mulheres Porque as mulheres Também tem sistema urinário Mas a parte Da masculinidade No caso Do tratamento masculino É nós que fazemos Mas lembre-se sempre disso Então fica essa minha dica Estamos aqui Qualquer coisa que precisar Será o maior prazer Em atendê-los E um grande abraço A todos E a audiência Que Deus abençoe grandemente Fiquei muito feliz em te ver Eu também Muito feliz Eu vou para o comercial E eu volto já Na minha cozinha Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no cicrete Poupança premiada cicrete Economize todo mês E concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade A nossa culinária de hoje É vaca tolada ao vinho tinto seco Você já comeu? Não percam Porque agora Nós vamos começar a nossa receita Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar fritando a costela Aqui eu tenho um quilo de costela bovina Então quando for comprar Procure comprar assim A mais novinha possível Pegar então Eu estou de luva E nós vamos fritar essa costela Bem fritinha Porque nós vamos Depois colocar os temperos Aqui agora é você fritar bem Bem fritinha E para você fritar bem ela Então você vai fritar em duas etapas Fritou aqui Separa Daí coloca essa aqui Depois você junta tudo E nós vamos continuar o nosso processo Ok? Bem douradinha essa costela Eu vou colocar aquele tempero Que demora um pouquinho mais Para fritar Não precisa deixar também Se ficar bem douradinha Aquela coisarada toda Ok? Então eu vou colocar aqui A costela eu deixei ela bem douradinha Bem marronzinha E é legal Quando você faz a costela Porque fica aquela crosta Já no fundo da panela A hora que você colocar a água O que vai acontecer? Ela vai soltar na carne E vai dar um sabor Bem gostoso mesmo Eu já vou aproveitar E vou colocar Tomates Você pode colocar dois, três tomates Eu no caso vou colocar um só Que a nossa receita aqui Não é muito grande também Vou colocar o alho E vou colocar um pouquinho de sal Cuide sempre com o sal, viu gente? Agora eu vou deixar ela fritar bem Para que os ingredientes Eles se integrem bem com a carne Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa Não vou colocar tanto não Eu gosto, mas não vai ser só para mim Aqui eu vou colocar Vinho tinto Seco E vou deixar cozinhar mais um pouquinho Nossos ingredientes aqui já desmancharam tudo Tanto o tomate quanto o cebola de cabeça, né? Agora eu vou deixar ferver um pouquinho Vou pôr a água E vou, claro Pôr a nossa mandioca Então muitas pessoas falam assim Ah, tem época que a mandioca não cozinha muito bem, né? Mas vamos torcer que essa aqui cozinhe bem E agora água E vamos fechar a panela Você pode cobrir Eu estou colocando em torno de um litro Um litro e pouquinho de água Então aqui agora você vai fechar a panela E marca 20 a 25 minutinhos E está tudo certo A gente abre para conferir a carne, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha Como é que está a costela Bom, já está É molinha Mas nós vamos colocar a mandioca agora Eu coloquei essa mandioca E vou colocar um pouquinho de água Vamos fazer com que a mandioca Fique bem no meio da carne Assim E vou colocar Um pouquinho de molho de tomate E vamos fechar a panela novamente O vinho deixa a receita bem perfumadinha mesmo Bem gostoso Agora vamos fechar a panela Mais ou menos Mais uns 20 minutos É o tempo da mandioca cozinhar A carne nós deixamos 40 minutos, tá bom? Então é isso Daqui a pouquinho eu vejo como está A nossa receitinha quase concluída Gente Olha só Que maravilha O caldo bem grossinho Por quê? Por motivo da mandioca, né? Então agora Nós vamos desligar E eu vou colocar no refratário E apresentar para vocês bonito Agora eu vou experimentar Meu prato já está bem bagunçado Mas eu quero mostrar para vocês O ossinho da costela Está saindo, gente Olha só A delícia isso aqui Eu sempre gostei da mandioca Mandioca com carne É uma delícia E nós já comemos aqui Tá? Bom demais Deixa eu tirar o ossinho da costela Nós deixamos 40 minutinhos Tá? Olha o ossinho da costela saindo Olha aqui, ó Estou soltando Saindo Pode fazer em casa Porque eu tenho certeza Que você vai agradar A sua família Com a nossa culinária No dia de hoje E o programa da Tamires Chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de todos Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa da Tamires Ok? Beijos e abraços Que Deus abençoe grandemente E até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho